Mas precisa achar o amigo Sakura porque está mentindo Ei, Kurama é o dia inteiro, você esteve comigo A guerra começa sem tempo pra isso Sei que meu pai e a mãe comigo estão vivos Com Mireia, raposa, sangue e sacrifícios Veja de novo o time sete Venha um ninja mais forte, ele vai sentir na pele Por isso, crue o infinito E pra poder vencer isso O meu poder é levar um sábio dos seis caminhos Vá, vá, vá